Olá pessoal, o Dall Sport entra na rede com os principais destaques esportivos da semana. A presença da seleção brasileira em Belém provou o fanatismo do torcedor paraense. No único treino aberto ao público, dois dias antes do jogo contra a Argentina, no Super Clássico das Américas, o Mangueirão recebeu 25 mil pessoas. Mesmo sem a presença do paraense ganso, a seleção trouxe dois jogadores que já atuaram por aqui. A seleção brasileira traz caras conhecidas do torcedor paraense. Borges, hoje artilheiro do Brasileirão esteve por estas bandas em 2004 defendendo o Paissandu, sem muitas oportunidades e dispensado sem muita explicação. Seria um bom motivo para se pensar em mágoa, mas o atacante descarta este sentimento rancoroso. Em 2004 eu estive aqui por três meses, foi uma passagem muito rápida e naquele período eu tinha tido algumas lesões. Tão pouco tempo que não deu para ter uma sequência, mas já se passaram sete anos também, a minha vida mudou, graças a Deus a gente vai crescendo bastante, minha trajetória está sendo maravilhosa, estou vivendo um momento muito bom da minha carreira e agora dá sequência na seleção. Já Elkson não é tão conhecido do torcedor e as bandas por onde passou foi Marabá. Na terra marabaense deu os primeiros chutes, depois ganhou o Brasil e volta agora vestindo a camisa da seleção. Depois de 11 anos retornando ao Pará, onde tudo começou, onde eu comecei a jogar futebol, acho que é uma emoção muito grande. Estar voltando vestindo a camisa da seleção brasileira, a emoção se torna maior ainda, acho que está todo mundo feliz lá em Marabá, acho que é onde tudo começou. Então eu estou muito feliz também de estar retornando ao Pará. Minha família sempre torceu pelo remo, acho que em 2002 eu acabei me transferindo para o Vitória e permaneci lá durante 10 anos. O primeiro treino ontem, no início da noite no Mangueirão, foi apenas para soltar a musculatura, pois depois de um final de semana de campeonato brasileiro, ainda teve a viagem até Belém. Mas hoje, sem a presença da torcida, o técnico Mano Menezes define a equipe. E quem entra jogando? Eis a questão que intriga até os jogadores, principalmente quem fez três gols no último final de semana, como o Diego Souza. Vim preparado para jogar, estou escolhido para jogar, mas não seria surpresa nenhuma ficar no banco, não teria problema algum, até porque todos vêm se destacando nas suas equipes e isso o seu Mano vai optar. Eu estou à disposição, como eu disse, eu quero ir em busca de uma oportunidade e se for escolhido, eu vou procurar. No final da movimentação, os jogadores agradeceram o carinho de 25 mil torcedores somente no treino. Torcedores que fizeram a festa nas arquibancadas, principalmente para Fred, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. E se cada torcedor doou um quilo de alimento, foram 25 toneladas de filantropia. Este mesmo carinho, os jogadores esperam amanhã contra a Argentina. Nunca vi coisa igual, muita gente, muita euforia, todo mundo gritando, o carinho fantástico, a gente fica surpreso mesmo. A gente só procura corresponder dentro do campo, vencer o jogo que é mais importante e deixar esse povo mais animado ainda. Festa de um lado e violência do outro. A semana começou com imagens que mancharam a imagem do futebol paraense para todo o Brasil. Antes do jogo entre Paissandu e América de Natal na Curuzu pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a Almirante Barroso virou o cenário de um confronto entre torcidas. Duas horas antes do jogo, as torcidas do Paissandu e América de Natal entraram em confronto. Avenida Almirante Barroso, em Belém, entre as travessas Antônio Baena e Curuzu, foi transformada no palco da briga. A polícia foi acionada e conteve a confusão com bombas de efeito moral e balas de borracha. A polícia foi acionada e torcedora e torcedora e torcedora e torcedora e torcedora e torcedora e torcedora. Ou para as imediações do estádio fazer uma barbárie dessa aí. Mas graças a Deus a gente, a polícia militar, conseguiu aqui com efetivo dissuadir aqui a situação e por enquanto os remos estão controlados. O caso aqui é que outras pessoas aqui, eu acho que até da torcida do Remo, se infiltraram junto com a torcedora do América e informaram a situação. Os torcedores do América são 50 ou 40 no máximo. O problema é que veio torcedores que eu acredito que seja do Remo e que informou a situação toda. Torcedores do América de Natal foram revistados e em seguida liberados. Já os torcedores do Pai Sandu contaram que durante a revista foram agredidos pela PM. Eles mostram marcas nas costas. Eu não sou terror, eu sou o Pai Sandu, eu sou o Pai Sandu, eu não brinco com ninguém, com ninguém. Aí a polícia veio e bateu aqui, não tinha nada a ver com isso. Cerca de 150 torcedores do América de Natal vieram assistir o jogo. Eles dizem terem sido impedidos de entrar no estádio pelos torcedores bicolores. Mas colocam a culpa do confronto na polícia. Eles mostram que através de um ofício pediram reforço na segurança. O policiamento não chegou, quando chega aqui quer baixar o cacete na gente. Mas por que aconteceu todo esse quebra-quebra? Foi briga de torcida? Não, não tem nada a ver com torcida não, entendeu? Não quero deixar a gente entrar no estádio, só isso. Dentro de campo, o Pai Sandu fez o dever de casa e estreou com vitória no quadrangular que vai definir a classificação de dois times para a Série B do ano que vem. O gol que explodiu a Curuzu veio aos 41 minutos do segundo tempo. Pabllo Santos Alves, do Espírito Santo, autoriza a rola. A bola começa, Pai Sanduí, América de Natal. A tentativa, recupera legal. Cortou bonito o Luciano Henrique, saiu o cruzamento. Rafael Oliveira de cabeça, está no impedimento. Tamazinho de pé na esquerda, faz o cruzamento. Alexandre Fábaro chega socando. A bola rolada com o Luciano Henrique. Acreditou na jogada, chute rasteiro a defesa do Fabiano. Encarando a marcação, Rafael. Jogou para a perna direita que é boa. Inverte a jogada com o Luciano Henrique para a direita. Domina a redonda, tocando com o Sidney. Sandro, Rafael, recebeu bonito. Saiu o foguete, o goleiro foi na força, recuperou. Toma de lançamento para o Josiel. Ele chegou à posição, é boa, chute rasteiro. A defesa do Fabiano. Saiu o Rafael. Toca mais atrás com o Sidney. Sandro, só escorou o Juliano. Chega chutando. Fabiano faz a defesa, a zaga corta. E a bola jogada na direita para o Josiel. Ele saiu do goleiro. Em cima da linha praticamente, Zé Antônio corta, joga para fora, escanteio. Novamente com o André. Ele consegue girar, sair de dois. Saiu de três. Tocou com o Max, chute rasteiro. Aí o Juliano, Sidney. Saiu o cruzamento. Olha o Rafael Oliveira, brigou, chutou, gol. Gol! Rafael Oliveira para o Papão. Toma de lançamento lá para frente. Max desviou. A bola passou à esquerda do Alexandre Fávaro. Thiago Potiguar. Vai invadindo. Deixando a bola com o Elito. Passou. Passou, quem sabe, o segundo. Fim de jogo na Cruzur. Paissandu 1. América 0. Papão estreia com vitória na segunda fase. O próximo jogo do Paissandu no quadrangular vai ser no domingo contra o Rio Branco, lá no Acre. Pela Série D, o Independiente estreou na segunda fase com derrota fora de casa. 1 a 0 para o Penarol, no Amazonas. O único gol da partida saiu somente no segundo tempo. Celsinho fez para os donos da casa. Fim de jogo, o Penarol do Amazonas. 1, Independiente 0. A partida de volta será domingo em Tucuruí, com o Independiente precisando vencer com uma diferença de dois gols. O Independiente agora recebe o Penarol em casa no domingo. Uma vitória em Tucuruí por dois gols de diferença classifica o Galo Elétrico para a terceira fase da Série D. A gente fica por aqui. E não esqueça, você fica sabendo dos melhores lances no Diário Online. Acesse www.diarioonline.com.br E siga o Twitter, Doll Diário Online. Até o próximo programa.